Ah que lindo Então Lola Moca, vamo fazer o galpão? Galpão Um gal... um pão Nem sei se eu vou conseguir mais E aqui ele ta desviando a grama ó Ah então, tem uns lugares que é uma grama boa Já achou lugar pra construir o galpão? E com o que é que vai ser construído? Com pedra bruta Queimada Pedra bruta? Opa, capão Não vai querer me falar que é tijolo aqui Será que eu posso derrubar essa ovelha lá pra baixo? Pode, só pra nós ver Ela não vai morrer porque ela vai cair na água? Vai eu também Quase Vamo ver uma ovelha lá pra baixo Vamo dormir? É, bora dormir porque já é noite Eu ia encantar um diamante Claro Deixar ele valioso 2 Consegui a fortuna 3 Ô Loco, empresta por favor Eu te dou um diamante Não, não posso empresta Ah Na moa eu não devolve Não, só quero usar Eu já devolvo Na hora que eu acabar de usar A hora que eu acabar a metade eu devolvo Ah tá Você vai emprestar? Senão eu nem vou ir até lá O que que tu quer? Por que que tu quer? Daí depois Nada, cara Você começa a quebrar tudo As coisas com a minha picareta Eu queria ir lá minerar agora Aproveitar Não, eu só vou Eu já tenho os blocos Eu só quero coisar eles Daí depois eu devolvo Ah tá Não tá comigo Eu tenho que ir lá buscar Então onde que tão? Cara, olha o telhado da casa Cara, você falou Não mexe Não mexe Eu já ia arrumar faz tempo Também tu vai tacar fogo ali Eu tô aqui Cadê você? Tá jogando Saiu correndo lá pra fora Presta aí Ah 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 Que lindo Joga ela pra cima Que ela vai quebrar Cadê ela? Me perdi Cadê ela o que? Eu quero subir Bloco aí Aí ó Eu queria sair daquilo ali Eu só queria sair Eu tava ali Ela só funciona direito na minha mão né Não, mas pode funcionar a picareta Cadê a vila agora? Não, te... Você tá com a tocha na mão esquerda É não Fazer Torre com tocha Você vai pegar os meus diamantes se ficar embaixo Hã? Você vai pegar os meus diamantes se ficar embaixo Eu não tô aqui embaixo A vila é pra lá Entende-se Aí ó Ô Ó Ah, valeu então Então tá, conseguiu quantos? Tinha onze bloco Tinha sete né, na verdade Daí dois trouxer E aí agora tá fundindo De equipamento só Agora eu trouxe um balde sem querer e consegui... Deu sorte Você já tem diamante sem cavar? Hã? Já tem diamante cavado? É... Achado? Meu Deus Não, eu peguei tudo né Eu tô cheinha de coisa que eu fui minerar Se não acontece igual lá nas minas Eu que achei mas vocês acharam tudo de novo Daí eu... É assim que acontece Eu achava diamante e deixava lá Daí alguém chegava lá e falava Não, fui eu que achei Não, mas aqueles lá tá dentro do baú Ou nós já usamos É... Bonitinho esses diamantes Ah, eu não peguei não Daquele jeito Olá, Moel Que? Tu quer me dar alguma coisa por uma espada de diabo alto encantado? Depende do encantamento Vou encantar porque eu fiz uma espada Mas eu não... Eu já tenho Daí eu não... Não, depende do tipo do encantamento Inquebrável dois e inquebrável um Não, inquebrável não adianta Mas vai que vem dois níveis E força Vou pôr a força também Não adianta, não é aí que bota Se você botar isso Você só vai colocar esses equipamentos Não, é só aqui ó Força e V Força é... Força não é pra espada, ué Não sei Clica ali no nível dois ainda Clicar? É Só pra... Ah, só inquebrável Que lixo Era ali que põe a água Esqueci pra que que é a força Ah, é pro arco Força Força é pro arco E a fiação dois A fiação é pra espada Então Mas tu quer o que numa fiação dois? Aí ó Quase... Tá de noite já Se a escuridão ali Olha a mão Uma fiação dois Só um pouquinho assim é quebrado Eu não sei não veio nada pra te dar Não sei não veio nada pra te dar Opa foi mal Duas... Dois digo Não... Um Senão vai ficar desproporcional aqui Tem Diana Ahn Não vai fazer o... Nosso celeiro Tá Mas agora tá tudo contente aqui nas minhas Explodindo Agora você pode cavar carvão pra... Na vontade Ah, vou fazer o esquema aqui Fazer... Sessenta e quatro pra... Placa de pressão Pra que sessenta e quatro placas de pressão? Fica bonito Fica bonito Vai cheio de sessenta e quatro portas em redor também? Ah, devia ter três mãos né? Carinha aqui Claro Super... Super concordo Nenhum Slenderman não tem quatro Ajuda a decidir pelo menos aonde que vai ser Vai ser lá assim ó Tem que ser meio perto desse caso Ah, vou subir lá então pra mim Aqui ó vai ser E ó Só de eu tentar subir pra decidir aí já decidiu Cesar aí Ei bro What's the problem? What is this? What the fuck are you doing? Hã? Bitch? What the fucker? Vai te tacar fogo Pega o G Pega o G Pega o G Nossa que mal Eu mato Era minha de estimação Deixa eu pegar a terra lá Tirar essa grama É, vai tirar Ah, cara Tocha na mão É essa Acabou na sua serra Nós tinha que minerar terra Vamos trocar com o tereiro Qual que é pra armadura? Acabou tudo as terras, cara Tem que trocar com o tereiro agora Trocar esmeralda Trocar esmeralda por terra A melhor troca Crise é difícil Tamo em crise Cara, eu tô colocando água pra quebrar um pro fim de grama Sim, eu também coloquei Daí eu parei pra pensar Ué, mas Lodin Pra que? Isso que eu coloquei de novo depois Coloquei um Vamos planear Deixar quadrado aqui no lugar Tinha uma pá Uma pá, não Eu tenho uma pá Quer dizer, eu só precisava de uma bigorna pra deformar Mas eu não vou deformar Então aqui eu tenho três Só que eu sou pobre É de ferro Ah, eu tenho muita coisa Tem que jogar uma margarida fora Jogar fora? Agora eu já acabei já Agora eu tinha que tampar esse buraco Ei, mas vai ficar terra embaixo do baracão? Hã? Vai ficar terra embaixo do baracão? Como assim terra? Tu ia fazer o chão de quê? Espera, eu tenho que arrumar Olá, meu Voltei agora Olha só Eu tive que sair aqui Peraí Beleza Tá bom Já construiu tudo isso? Eu percebi que você tinha saído Mas que bárbaridade Olha só Já construiu tudo isso É rápido Aqui é o pavilhão dos baús É pra ser Ah, tá Então Tu precisa de ajuda aí? Caceta Agora deu certo no nível Aê Aê Será que o mapa não ficou maior não? Não Não Tinha ficado antes Eu tive o maior empenho pra deixar igualzinho Mas agora eu vou fazer o beralzinho então Que eu falei Pra você Tá Vê aí Eu vou avaliar É, mas eu preciso de madeira Vixe, eu vou lá fazer Espera aí Eu tenho madeira aqui Ah Não, não tem no inventário Não tem espaço mais Vou fazer um baú de trânsito aqui No meu quarto mesmo Tem um baú lá Eu não sei que beralzinho que você tem ideia aí Não, pra deixar assim o beral Eu acho que fica mais bonito Não sei também Vamos ver Que beral que você quer fazer Nossa, eu tenho osso aqui Tem linha Redstone Ouro Semente É sempre bom ter semente junto, né Fá, agora você planta e fica esperando crescer pra você comer alguma coisa Comer o que? Trigo? Não dá pra comer trigo Não, eu fico esperando crescer pra aumentar o trigo pra mim iria produzir as vacas pra mim poder me matar as vacas E fazer carne Se não morrer até lá Tá anoitecendo Ó, eu fiz assim ó, pra ficar um sótão ó Onde? Ah Eu fiz desse jeito Porque daí eu cobro aqui ó, daí fica um sótão É, fica uns baita de um sótão, hein Vai ficar maior do que embaixo o sótão lá Pior Também é o turona do telhado que você fez Fez com a escada Tem que decorar depois Já tá quase noite Tu tá dormindo de noite ou tu tá trabalhando a noite inteira? Tá dormindo dia e noite Pô Nem cheiro eu durmo porque não vai que a Júlia morre Aqui ninguém ia me atacar aqui em cima Só preciso pra eu pegar uma sala Já tá dormindo? Não Vai no teu quarto Ela foi no meu Ó, contagiou Contagiou até o meu O meu não tá mais assim E eu tirei a vela Não adianta Ninguém sabe o que tá falando Então, aqui ó, pra fora, entendeu? Aqui ó, tá ficando sem Aqui Ficou careca, parece Ó, a parede retona assim Tem que ter um topetinho Ah Será? Eu já vou pegar as madeiras aqui Eu já Mas não vai ficar estranho? Não, se ficar estranho não é desmancha Mas eu acho que não Assim tá estranho, né? Na verdade É, eu tô achando que tá meio careca Minério bruto, minério... Onde que tem as madeiras? Cadê? Eu sempre me confundo aqui Aqui ó, primeiro baú de cima Eu peguei tudo as madeiras de eucalipto Quase tudo Você pegou as madeiras bruto Eu peguei as tábuas agora Vou fazer umas escadinhas Usa umas telhas Viu que valeu a pena ter pegado um monte de madeira dele Hum... Eu precisaria mais Não deu pra vida inteira Igual você imaginou que daria Tem que desflorestar tudo aquilo lá Fazer um baú de madeira bruto É Se tivesse bastante argila ia ficar legal essa frente de tijolo Ah, é... pior Só que foi sofrido pra mim construir só a entrada da... Da mina Sim, mas tijolo devia ser mais fácil, né? Ele conseguiria Acho que isso não tá muito certo Devia Meu, o que que tu fez aqui? Não dá pra colocar uma escadinha? Tem que colocar certo? Quer colocar de que maneira? Assim ó Então coloca ela aí Mas aí lá de baixo tem que colocar lá de baixo Ah, cara, devia ter machado, né? Eu mandei a Júlia trazer um pra mim Você também não tinha machado Vai trabalhar com madeira sem machada Eu quebrei alguns no soco Eu ia falar Ah, a Júlia tá dentro do meu quarto Quem será que ela trouxe ela? Faltou você falar Sai do meu quarto, Júlia Quem me deixou sentar? Cai no último andar Ai, agora eu vou conseguir trabalhar certo Chego lá e eu esqueci Lembro que esqueci de outra coisa Ah, como é que a gente cai dessa escadinha Mesmo com o shift Tem que cuidar Eu tô tendo um cuidado Você já soube dessa técnica aí? Dessa armadilha Acabando Nossa, já ia cair de volta Nossa, vai dar certinho, cara Olha, sobrou 5 das que eu fiz Gastei os, tá? Eu tenho Caiu Escorregou pra baixo Eu tenho 64 Já fechou o telhado inteiro? Vou fazer o beiralzinho lá em... Eu não fiz Dessa vez eu... Eu calculei certinho Fiz os... Os parâmetros Ah, aqui do outro lado tu já fez o beiral? Ou não? Não, não fez não Só que aqui tem que ser de meio o bloco Aí, já fez uma ponte pra mim passar lá Tava pensando como é que eu ia passar Tem que descer lá embaixo Atravessar e mudar de lado Ah, tu tentou fazer meio arredondado? Telhado em cima? É Mas o Minecraft não tem como fazer A gente tem que 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 fazer Eu tô ficando na escuridão lá embaixo Vai encher de bicho lá Mas é bom que tem, né? Já ganha uns xpzinhos É uma máquina geradora de... Só não pode nascer creep Como é que faz uma máquina de gerador de zumbi, de coisa... Só de zumbi? Será que tem como fazer um lugar só pra nascer zumbi? Tem É só você pegar um spawner dele Daí botar água embaixo Daí ele fica caindo numa vala Daí você fica matando e ganha xp Só que pra isso precisa achar um spawner Ah, mas o spawner quando quebra Eu não consegui Outro dia eu entrei lá Tem que ter estoque suave, né? Ah... Então tem essa também Entendestes? Agora que entendi Mas eu só achei spawner de aranha até hoje Uma aranha também é bom pra ganhar xp Mas ela não morre dando de queda Ah... Mas dá pra fazer também E aqui vai ter que ser bloco inteiro Por quê? Olha pra cima, lá em cima Não, lá fora Lá pelo... Nossa, que legal Vai ter que ser bloco inteiro, né? Ah, pra fechar ali isso É, vai ter que fazer Só ali Mas só ali naquele 1 Aí, aí... Aí tá certo Ficou estranho? Não Pode ficar... Aí agora tem que colocar bloco inteiro Ou será que vai deixar aberto? Dá pra deixar também, né? É só um selinho Dá pra botar uma tocha ali Olha lá, ficou uma... Beira aí Ah, tô sem tocha Eu tenho tocha Onde que eu vou colocar a tocha? Joga aí pra cima Joga Não vai jogar igual os caras dos tijolos Olha, tá bugado Jogando tijolo pra cima Vai escorrer Ela não escorre Só quero fazer um teste Talvez nem vai dar certo Pra um lugar errado Não dá Não dá Vai lá embaixo ver como é que fica Vai ficar uma goteira Tô morrendo Olha lá pra cima Não, vai lá de fora Achei que era pra olhar de dentro Não, ficou estranho Ficou estranho? Deixa eu ver se eu... Espera aí, fica aí É, acho que ficou estranho, dá pra ver o sol Não, fica aí E assim ficou estranho? Assim ficou melhor Olha lá Consegue ver a minha visão? Sim Ou se nós colocar Uma florzinha ali Não sei Uns blocos de feno Alguma coisa diferente Ah, mas feno Como é que vai achar bloco de feno? Tem? Tem, é fácil fazer Ah, é, né? Tem Se fosse o celeiro, é tem Se for um celeiro, tem Agora tem que fazer tudo lá atrás Normalmente o celeiro americano é vermelho, né? Mas só se nós fizesse de la vermelha aí Destruir isso tudo agora Ah, mas daí destrui tudo também Deixa Não dá tanto trabalho esses blocos aí Que esse cara o bloco inteiro, né? Parece que é dois Mas aí tem mais... Mas assim ficou bom também Não tá aquele design Cadê o engenheiro? Eu só calculei a... Agora a espessura dele Pra não dar errado igual a casa Uhum Aqui tu esqueceu ou deixou assim por querer? Ah, assim, aí eu não botei ainda Que eu tenho que colocar tudo aqui, ó Tem que tapar aqui atrás Ué, mas aqui atrás tu fez de tijolo e lá na frente de... É diferente lá, né? Não, atrás é diferente, aqui vai ser tudo de tijolo Ah, tá, tijolo de pedra Só que eu tenho que fazer tijolo ainda, tenho que buscar pedra Não vamos deixar sem costas Sem costas, não Vamos fazer, sério Já tem bicho ali dentro, acho Tem? Não Achei que era ali Não, tem que... tá... não tá escuro Ah, mas como é que nas mina eu deixo um buraquinho sem tocha um pouquinho escuro já aparece um monte de gripe Quer ver como clarear, ó? Não, assim... E se eu tivesse morrendo? Se eu tivesse com meio coração? Se eu tivesse morrido? Desculpa Mas clareou pra mim aqui, pelo menos Mas aqui não clareou, eu não vi claro nenhum É que você tinha que ter dado F5 Vai de novo F5 Não Não, nem aqui Ah, agora nem aí clareou Clareia só você, na verdade Você ficar claro E eu sem armadura? Vamos ver como é que fica Meio, mas você dá medo, hein? Medo escuro Olha pra cá Nossa, aí eu ia me desesperar Ah, dá pra você esconder, ó É Bota o brilho mínimo Tá, eu acho que no mínimo, vamos ver Ó, sombrio Ah, tá no sombrio Então deixa ele lá no cantinho Só não brilha, o do Enderman ele brilha, né? Ele acende Mas se você tiver no escurão total, acho que não dá pra ver nem teus olhos Deixa eu ir num lugar que tá mais escuro Vai lá pra trás Ah, lá tem luz atrás Daí tem enxerga Pera aí, deixa eu fazer um negócio Haha Haha Então vai Começa Tá olhando pra fora? Não Dá pra ver dois olhos lá Nossa, cara Eu ia desesperar aqui Eu já ia sair metendo Espadada Não dá pra meter tiro Caramba, cara Que medo É, enxerga mesmo o olho teu Dá uma brilhada na escura Vou ver bem de longe Olha lá Dá pra ver Um bicho Casa do bicho De terra Parece o João de Barro É, que legal Então, e agora? O que falta fazer aqui? Falta fazer a parte de trás, né? Ih, esse celeiro vai demorar ainda Nós vamos ter que deixar ele meio sem fazer Tem que deixar ele meio sem fazer por quê? E fazer outros projetos Tu vai dormir? Eu vou dormir aqui no celeiro pra inaugurar ele No meu quarto, no meu quarto, bonito Só aquela de lá Não, ela tá dormindo já Quem mandou botar duas camas? Ué, se tivesse uma só eu também ia lá Coisa Aqui eu tenho Eu pretendo fechar de acássia Aonde? Nossa, cara, que susto Achei que era o Enderman Que eu vi um Enderman lá embaixo agora Será que o Enderman te ataca? Ou ele acha que tu é parente dele? Ataca Se eu já fiz esse teste Tava com armadura, tá? Nossa Nossa A Ju, ele trocou a porta do quarto Que ela não gostou Toim, 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 toim Que que tá fazendo agora? Ah, tá fazendo foro Madeira de acássia Vou descer lá pra pegar mais coisas Pega a pedra com toque só Sim Nem precisar eu descer na mina Mas já aproveita né Vai que eu encontro algum Ah, toque suave é essa E o que que eu tô fazendo aqui? Que esburo Vai faltar o que? Acássia Acássia eu não tenho Ixi, vamos ter que lá minerar Minerar acássia Destruir acássia Meio ficou uma mesa de trabalho lá em cima eu acho Outro você pegou? Eu não peguei Então tá lá em cima Fala É vai faltar É vai faltar Faltou madeira de acássia Shit the fuck Vai precisar de quantas pedras? Uns Não é muito Uns Três pedras Bom também não sei quanto que rende né depois Ah é 64 64 64 64 dá 64 64 da pedra dá 64 Dá Vamos ver Tomara que tenha acássia aqui Não Shit Shit E agora vou ter que ir em busca da acássia perdida Por que? Tu perdeu a acássia agora Tu não sabe onde que é? Porque não tem mais acássia Ok vamos lá mineira Acho que não tem mais nada pra fazer além disso Ah tinha muda né Quer vir junto comigo? Aonde? Ir lá buscar a madeira? Sim eu já vou lá Espera aí deixa eu ver quanto que eu consegui Ah não deu dois paquinhos Pá que dois pecs Aí agora já deu Dois pecs Será que dá? Dois pecs dá? Não Acho que dá Se não deram as pegas a mais Tu foi lá nas florestas da acássia? Meu Deus matei meu cavalo Que que tu ta falando matando o cavalo? Amonta nele e sobe Não dá pra amontar nele Por que? Porque eu to mudando Não Ah só aqui em cima Lá pra baixo não Aqui ele não toma Empurra ele pra cima Abre outra porta né Ele não passa numa porta só Meu Deus to morrendo Ah que droga Eu achei que tu tava uma coisa Pera eu vou sair daí eu Empurrei ele pro merda Porco Montei As placas de pressão não serve pra cavalo Montei Montei Não dá? Ah Não dá pra amontar em dois E agora? Não tem outro cavalo Ah então vou ter que ir em busca de um Pega a armadura Se tivesse corda dava pra amarrar dois cavalos Aí eu trazia um pra você Não sei Que que tu quer? Que tu falou pra pegar? Nada Se quiser um machado Tem que ficar um esvaziado E agora como que você vai de a pé? Ou será que tem um cavalo pelas redondezas? Ah eu vou pegar um cavalo pelas redondezas ai Tem que dar cana pra ele amansar né? Não precisa de nada Como que amansa o cavalo? Só se ficar montando e desmontando Sim mas daí demora Demora um pouco Eu vou ver se tem uns cavalos aqui pelas redondezas E aqueles que fazem? O louco? Deu uma pisca Não até você domar ele Pega a armadura e uma cela né? Sim eu tenho uma armadura e uma cela Acho que eu já sei onde que tem um cavalo nas redondezas Não meu cavalinho Ele não sabe boiar Ah esses cavalos ai também Eu não gosto de sair de cavalo só por causa disso Tendo um atravessar Travessar atravessa mas demora Demora um monte Já pensou se acham oceano pra atravessar? Será que ele entra dentro do barco? Acho difícil Achei lava Vou mergulhar com ele O cavalo resistente O cavalo já tá cansando O louco sumiram os cavalos que estavam aqui? Ou eu que eu não sei direito Não é os cavalos que estavam longe Ó tem uma casinha de bruxa lá no meio Tem galinha aqui o dia que nós quiser Nossa que perigo eu andando em cima das árvores De cavalo De cavalo De cavalo Tchau 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 Tchau